Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês um corte tradicional que aparece muito aí no dia a dia, que é um degradê do pente 2 até o pente 1, porém aqui atrás a gente vai deixar o corte um pouco mais cheio, um caimento mais em V, então vai ser um corte bem bacana, acompanha aí que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Então vamos lá, nós vamos começar aqui com o pente número 2 com a alavanca baixa, fazendo um movimento em C ali próximo das arestas, então como eu quero manter esse corte aqui com o caimento em V, vou ter que tomar cuidado aqui na parte de trás, eu vou baixando a máquina ali para deixar mais volumoso, e depois a gente ajeita com a tesoura. Você pode perceber que eu uso a máquina bem devagar, mas isso faz com que eu ganhe mais precisão, então às vezes você passa a máquina super rápido, mas acaba perdendo mais tempo porque tem que ficar corrigindo toda hora, então vai com calma, vai devagar, que você vai conseguir fazer o corte rápido da mesma forma. Bom, e se você quiser aprender ainda mais comigo, faça o meu treinamento Criative Barber Online, o link está aqui na descrição, lá eu te ensino do zero ao avançado com suporte, um baita treinamento que vai te ajudar demais. Então, se você tem interesse, o link está aqui na descrição e está em uma oferta especial agora que está super barato, você pode fazer em até 12 vezes sem juros, beleza? Mas então vamos lá, continuando aqui, a gente vai fazendo esse caimento aí com a mão para deixar atrás realmente bem marcado em V, depois a gente vem acertando com a tesoura. Bom, do outro lado aqui, o mesmo esquema, vamos passar aqui o pente número 2, alavanca baixa, fazendo aí o movimento em C. Agora a gente vai usar o pente 1,5 especial e vai vir aí de cima para baixo, sem criar as marcações aí no degradê, porque é bem mais rápido desse jeito. Então, venho com ele 1,5 baixo, fazendo o movimento em C. O pente 1,5 eu não sinto a necessidade de estar usando alavanca, eu acho que não é necessário porque ele não, geralmente ele não cria muitas marcas. Então, venho ali ó, fazendo o movimento em C, com a máquina bem leve na mão, você pode ver aí, movimento bem fácil de estar executando. Depois a gente vem com o pente 1 alto e depois ele baixo para finalizar esse degradê que não vai ser muito baixo. Como o cabelo dele já é bem claro, ele não gosta de raspar muito, então esse é um degradê bem rápido para fazer aí no dia a dia e eu faço bastante por aqui. E sempre faço de cima para baixo, que eu acho que é bem mais rápido. Então ó, venho passando o pente 1 alto e você vai imaginando a quantidade de cabelo que você quer com o pente 1 baixo. Então você vai deixando aquela margem ali embaixo e depois é só vir tirando, como eu estou fazendo aí no vídeo. Passa sempre contra o sentido aí do cabelo, passa a máquina de um lado, do outro. Por isso que nesses momentos a máquina sem fio ajuda bastante, você pode ter bastante flexibilidade aí para fazer os movimentos. Bom, do outro lado eu vou repetir o mesmo processo, o pente 1 e meio, baixo, depois o pente 1 alto e baixo. Agora a gente vai fazer o acabamento de forma bem tradicional, sem entrar muito. Estou usando uma máquina da JRL 2020T, uma máquina boa aí. E a gente vem fazendo ali só o básico sem entrar demais nesse acabamento. Se você precisar, puxa a orelha mesmo, estica aí para te facilitar. Quem está começando tem um pouco de receio de puxar a orelha, mas não precisa ficar com medo não. Se você não puxar a orelha do cliente, talvez seja muito pior para ele, porque você pode estar acertando a orelha do cliente aí com a máquina. Então se precisar, puxa sim e você vai precisar fazer isso. Do outro lado a gente segue o mesmo esquema, muito cuidado para não cortar a franja ali. Se você não puxar a franja, você vai acabar cortando sem querer, né? Inclusive, eu não falei, mas esse corte eu não uso nenhuma divisão aí na lateral, nem nada do tipo, porque é um corte do dia a dia. E 95% dos cortes que eu faço aqui, eu não faço divisões, não é necessário. Porque é um corte mais simples, mais fácil de estar fazendo e geralmente o cabelo não é muito longo. Bom, depois que eu marco as duas laterais, eu venho aí com a máquina de acabamento, marcando a parte de trás. Sempre quebro um pouquinho a quina ali para não deixar o acabamento extremamente quadrado. Agora eu venho fazendo o pente corrido aí, estou usando a Komakai R10, tesoura incrível. Inclusive, se você quiser também adquirir as tesouras da Komakai com desconto, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu sempre recomendo o pessoal ali, porque realmente é uma tesoura diferenciada. Eu uso a R10 e uso também a R5, que é a de desbaste, uma tesoura também excelente. Já tenho ela há mais aí de 3 anos e continua perfeita. Aqui na parte de trás eu reduzo um pouco esse volume, pegando ali em mechas e tirando o excesso ali, puxando com o dedo, né? Então, eu não quero que fique super marcado a parte de trás. Eu quero mais volume, mas também não quero uma marcação muito pesada, muito forte ali. Então, venho puxando aí e tirando esse excesso. Aqui um pouco mais embaixo eu venho fazendo o pente corrido também para tirar um pouquinho desse excesso de cabelo ali na parte de baixo que eu não consigo tirar puxando em mechas. Então, uso o pente corrido para fazer isso. Bom, e aqui eu também faço o pente corrido para fazer o encaixe aqui dessa lateral. É importante que o pente ele suba mais devagar e a tesoura venha ali em uma velocidade um pouco mais rápida para você conseguir efetuar o corte do jeito certo com o pente corrido. Agora eu vou fazer o acabamento aqui com a shaver mesmo para tirar bastante ali o excesso. O pessoal aqui faz bastante acabamento com a shaver, não usa tanto a navalha porque muitas pessoas têm irritação à navalha e tudo mais e a shaver já tira super rente. E antes de cortar em cima eu já vou lavar o cabelo para facilitar ali na pegada de mechas. Eu acho que isso pulpa um pouco de tempo. Caso você precise, antes de você cortar, você lava e não precisa estar usando o borrifador, né? E aqui em cima eu vou cortar do jeito mais tradicional possível, né? Puxando as mechas da frente para trás. Vou tirar um dedo aí de comprimento. Primeiro eu corto no meio e depois eu vou para as laterais usando a mecha do meio como a guia. Esse talvez seja o jeito mais tradicional, mais rápido para você cortar o cabelo na parte de cima, mas para o dia a dia corrido você não pode demorar muito tempo. Funciona super bem, eu já uso há bastante tempo e me serve super bem aqui no dia a dia. Depois de cortar assim na horizontal, eu confiro ele na vertical e na diagonal para ver se não está passando nenhuma ponta aí do cabelo. Fazendo essa conferência fica 100% e você não vai ter nenhuma ponta sobrando. Agora eu venho aqui para a lateral para encaixar esse lado. Do outro lado ele não encaixa o cabelo, ele deixa um pouco maior. Então só nessa lateral eu venho só conferindo ali. E eu vou também dar uma desfiada de leve com a tesoura dentada aqui no cabelo, tirando só um pouquinho ali daquele volume no cabelo dele. Agora eu vou secar o cabelo só com a mão ali mesmo para me poupar tempo. Não preciso usar escova quando o cabelo está muito molhado. Então venho secando ali e vou fazer o arremate final aí com a tesoura dentada. Vou ver se passa algum fiozinho, algo do tipo. Se precisar é muito importante você fazer essa conferência final. É isso aí que vai deixar o seu corte 100%. Afinal o cabelo do cliente geralmente vai ficar seco no dia a dia dele. Então você não pode liberar ele sem fazer essa conferência. Geralmente no encaixe fica mais pesado. E eu venho ali com a tesoura dentada suavizando esse encaixe. Então ali nessa lateral eu puxo o cabelo em mechas e venho aplicando a tesoura dentada ali para tirar um pouquinho do peso. O cliente pediu para eu fazer o acabamento ali na frente. Vou tirar só o mínimo também possível para não entrar demais. E agora eu vou usar uma pomada em pó no cabelo dele porque é um cabelo que precisa de um pouquinho mais de estrutura ali para ele ficar em pé. Passei um pouquinho de spray e esse aí é o resultado final. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal para receber o nosso conteúdo toda semana. E também link na descrição para o meu curso online, beleza? Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho